Oi gente, hoje eu vou trollar todo mundo no Tchengana, eu vou enganar todo mundo aqui no Tchengana Beleza, eu vou vir aqui nas skins né, vou colocar essa skin de vaca aqui né E eu vou aqui nos óculos, oxi, eu me lembro de ter comprado esse óculos Não sei porque ele não tá comprado, beleza Bora pegar qualquer óculos que eu tenho aqui né Esse daqui eu acho feio Eu vou continuar com esse óculos aqui, beleza Tá beleza, eu acho que eu vou ficar com essa skin né E bora entrar no server, ver se alguém percebe a diferença em B-Score Beleza gente, eu treino aqui no server né Tá pessoal Oxi, estão latindo aqui Beleza, eu quero ver se alguém nota alguma diferença em mim Beleza, eu voltei aqui né Ninguém tá notando a diferença em mim, como que não tão notando a diferença na minha skin véi Como que não estão notando a diferença Tão latindo mano, oxi Eu vou entrar em outro, porque nesse daqui não tão lembrando de mim véi Tão pensando que eu mudei skin, porque eu não vejo aquelas pessoas há muito tempo, tá ligado Eles pensaram que eu mudei skin, eu tenho que encontrar alguém que me conhece I'm the pig's bird, I'm the pig's bird I'm the pig's bird É, aqui não vai ter ninguém, KKKK, não vai ter ninguém Hum, para aqui, show o Torninho, né, hum Para aí nesse, oi bem I'm the pig's bird, I'm the pig's bird Ó, tem umas pessoas que vão conhecer aqui I'm the pig's bird, I'm the bird's bird I'm the pig's bird I'm the pig's bird Mano, cadê a nossa amiga? Ninguém me conhece mais no service bird Então vai entrar nesse Brasil amigo, que seja Os mapas antigos sempre tem gringo Vai entrar em encontrar um bird Falei mano, isso aí é até gringo I'm the pig's bird, I'm the bird Pelo jeito os caras não estão sendo trollados Beleza gente Ok, tá Cadê o bird, Lucas, João? Eu vou entrar no bird pro set, ver se tem algum bird I'm the bird's bird É pra gente que não vai carregar Então eu vou entrar de novo I'm the pig's bird, I'm the bird's bird Tá vendo se eu carrego aqui? Se bora vir aqui, né? Se alguém me nota aqui no service Sétimo I'm the pig's bird I'm the pig's bird Ai meu pai, não tem nenhum BR aqui Só tem russo, gringo É gente, não deu pra enganar o pessoal Porque eu não encontrei nenhum BR Eu até encontrei uns BR Mas se eles não me conheciam, então O que adianta, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha seus amigos E falou, até a próxima Fui!